Abri a Sagrada Escritura e dá em poder Aquele groanjo cabrito de Cristo meu Rei Eu li que a turma brindava com grande furor Queremos que prenda Jesus a minha alma escorou Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador Era tua Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador Era nossa Trocaram então Barrabás por Cristo Jesus E deram honesto e querido a pesada cruz Pilatos ficou preocupado, lavou suas mãos Deixando o mestre querido em lugar de um ladrão Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador Era tua Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador Era nossa Por mim e por ti condenar o bom Salvador Livrando da pena cruel, Barrabás, a cruz do meu Salvador Porém, o rei do Cordeiro de Deus Não havia pecado Barrabás, 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 a cruz do meu Salvador Era tua Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador Era tua Barrabás, a cruz do meu Salvador Era nossa Amém Amém Amém